Deixa eu chamar o Fantoni Peço aí, ó. Morte nas estradas. É uma constante aqui também no noticiário do Balanço Geral, né? O motorista de um automóvel, ele morreu depois de uma batida contra uma carreta no Vale do Jeque de Onha. Aí são imagens, né, que a gente recebeu da gaveta. O nome da turma lá, Jairão, que mandou imagens pra gente, você não tá vendo aí, ó. O pessoal passou na hora. Gazeta de Araçai. Olha só como ficou o veículo, Amoni, a pancada, ó. Olha, meu Deus. O acidente aconteceu na LMG 676, em Francisco Badaró. E quem entende da região lá e entende bem, o Fantoni Peço vai contar pra gente. Ô, Fantoni, acidente fatal aí no Vale do Jeque de Onha, né? Bom dia pra você, amigo. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Lamentar, Nicomédias, mais um acidente. E essa semana nós gravamos uma matéria com o comando da Polícia Militar Rodoviária que falava justamente a respeito disso, o alto índice de acidentes com vítimas fatais no local do acidente. Esse é mais um acidente, mais uma vítima. O acidente aconteceu na LMG 676, quando o motorista do automóvel transitava de Francisco Badaró, no sentido Araçuaí, e segundo informações, após uma curva, ele invadiu a pista contrária e atingiu o veículo de carga que vinha no sentido contrário. O motorista, infelizmente, morreu no local. Ele tinha 40 anos e, segundo informações, ele transportava a produção de queijo da família em direção à cidade de Araçuaí, onde iria fazer a venda das mercadorias. Ele tinha 40 anos e, segundo informações, tinha filhos e, recentemente, ele assumiu, ele veio de São Paulo para assumir as atividades da família em função do passamento de uma outra pessoa, de um líder da família. Então, aí, Nicomédias, possivelmente, saiu de casa muito cedo e, no trabalho, não se sabe o que aconteceu, se uma falha mecânica ou se ele dormiu ao volante. O que foi que aconteceu e o que as autoridades mais temem nos acidentes automobilísticos é justamente a colisão frontal, porque dificilmente as vítimas escapam. Então, nesse caso aí, a perícia vai fazer um levantamento para saber o que aconteceu. Enquanto isso, o melhor é que os motoristas pratiquem a direção defensiva, que estejam em bom estado de saúde e condição física para fazer um deslocamento, mesmo que seja aquela estrada que você passa todos os dias, que você conhece com uma palma da mão, que tenham realmente cautela, precaução para evitar acidentes. Nicomédias? É triste, né, Fantônio? A gente vê o pessoal chegando no local aí, né? Todo desespero, né? E você lembrou bem, né? A gente tem conversado com as autoridades a respeito desse trecho, né? A gente vê que é uma curva, por isso, então, a gente vê a sinalização amarela no meio da pista, dizendo que é um local em que não se pode fazer a ultrapassagem, exatamente em razão dessa curva, né? É um trecho também que não tem acostamento. Aí a gente fica torcendo aqui para que as pessoas se conscientizem, né? E, claro, o Fantônio lembrou bem, né? É a perícia que vai dizer o que teria causado isso, se é um problema mecânico, se é alguma coisa relacionada aos motoristas, aos condutores, né? Mas fica aí essa dor dos familiares, né? O SAMU até chega no local, mas a gente vê, olha só, a tristeza do povo, a tristeza de quem passa, né? É muito triste ver um acidente assim na estrada, né? Machuca a gente. Obrigado, foi o Antônio Peço, daqui a pouquinho ele está de volta aqui no IBGE.